Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Mais de 900 pessoas já se vacinaram contra a gripe em TAPES, mas na manhã desta terça-feira, algumas pessoas tiveram dificuldade para conseguir se vacinar. Ao chegarem no posto centro, os pacientes tiveram um limite de 100 fichas. Quem chegou no fim da manhã não conseguiu fazer a vacinação. A limitação, segundo a assessoria de comunicação no município, se deu pela alta procura no primeiro dia, que ficou muito acima do esperado. Por determinação da secretária de saúde, foram limitadas as fichas, mas como houve muita confusão, a determinação foi desfeita. Cerca de 200 doses ainda estão disponíveis até quinta-feira, quando deverão chegar mais vacinas fornecidas pelo governo do estado. Também não deverá haver mais limitações, e o caso foi classificado como isolado. Para se vacinar, as pessoas que estão no grupo de risco devem procurar o posto de saúde do centro, localizado na rua João Ataliba Wolf, nº 868, pela manhã, das 7h30 às 11h30 e à tarde, das 1h às 5h.